Panetone, não é não? Aquela versão mais simples que a gente já encontra nos supermercados, ela pode ser incrementada, tanto com recheio, mas também com uma mega decoração. E você pode fazer pra sua família ou até mesmo para garantir aí uma rendinha extra, que é o caso da Mona Lisa. Oi, Mona Lisa, boa tarde, seja bem-vinda ao com você. Mona Lisa, há quanto tempo você trabalha com panetone? Na verdade, você faz bolo, né? É, tudo de doce. Tudo de doce. E aí, nesse período, tem como escapar do panetone? De jeito nenhum. Não tem como, né? Aí você incrementou. Esse aqui é aquele que a gente compra no supermercado? É. Esse aqui é de chocolate? Isso. Mas vende em padaria também? Vende. O seu você fez? Não, eu compro pronto, de uma boa qualidade. Porque aí também não adianta comprar muito barato e ser ruim, né? É. Aí você faz diversos enfeites, é isso? Isso. Qual é o enfeite principal que você tem usado? É sino, é árvore, é Papai Noel? É tudo, né? Mistura tudo, né? Agora, o que a gente precisa pra fazer? O do panetone, precisa dar de um panetone de uma boa qualidade. Quer trazer pra você, pro lado de cá? Pode. Vamos começar fazendo? Vamos fochar aqui. Deu um bom recheio. Ai, gente, ela faz docinhos aqui, ó. Isso é pão de mel, é? É bom, bom, bom. Bolo, bom, bom. Olha que lindo. Mostra aqui, quem tá comigo aqui, Josemar? Ó, lindo demais. Olha que lindo. Parabéns, Mona Lisa, pelo seu trabalho. Muito lindo. Eu vou fechar aqui só pra gente ver. Geralmente compra um panetone de boa qualidade por quanto, hein, Mona? Até R$10,00 dá pra comprar. Dá pra comprar. E no final, depois de decorado, na embalagem, tudo fica, vende por quanto? Cerca de R$50,00, R$60,00 dá pra ser... E o pessoal, principalmente pra mesa de Natal, prefere um panetone assim, né, não? Com certeza. É, deserrei, deserrei e... Ó, minha filha, na mesa de Natal a gente não quer nada feio, a gente quer tudo enfeitado. E aí nada de botar o panetone do jeito que ele vem, que não é que ele seja feio, gente. Mas é que a gente pode dar uma melhorada, né? Vamos começar com o quê, Mona Lisa? Primeiro a gente corta o topo. Tira a base. Não, tira o topo. O topo do bolo e preserva a base. Isso. Porque aí você vai rechear, é isso? Isso. Você vai rechear com o quê? Você fez um ganache? Não, brigadeiro. Brigadeiro. Ai, meu pai do céu. Começou... O mais caseiro possível. Começou a dificuldade da gente manter a dieta, né, pra fim de ano. Viu, Duy? Agora, uma dúvida. Depois que a gente tira o panetone, que coloca brigadeiro dentro, tá? A gente tem que consumir em quanto tempo, hein, Mona Lisa? Ele dura até 15 dias. Sério? Sério. Precisa guardar na geladeira? Não. Não precisa. Ó, não pode furar até o final, não, mãe, não, né? Senão vai embora o brigadeiro. Isso. Deixa eu mostrar aqui o espaço que a Mona Lisa... Mas tem que ser um bom espaço. É, porque senão quando você cortar não vem o recheio, né, Mona Lisa? Ó, quantos... Quanto será que cabe uns 400 ml aqui de chocolate? A gente vai... Faz por peso. Por peso. E é cerca de 700 gramas de recheio. Tá, meu amor. Vamos ver. Chocolate branco daria certo? Beijinho. Qualquer brigadeiro. Qualquer brigadeiro. Meu Deus do céu. É problema, viu, Desirê? Sobe mais um pouquinho aqui, Everton. Você prefere assim? Agora, tudo... Ó, a Mona Lisa tá usando aqui esse bico que fica muito mais bonito. Mas o pessoal de casa que não tiver o bico e impede de fazer, Mona Lisa, pode ser colocado na colher. É, porque no... Agora, tem uma consistência específica pra o brigadeiro? Que às vezes a gente faz brigadeiro muito durinho. É, que seja em ponto de recheio. A gente usa ponto de recheio. É um ponto a margem do que de fazer bolinha, né? Isso. Ele é mais cremoso. Mais cremoso. Aí, ó, ela colocou... Aqui eu vou colocar amendoim só pra dar uma diferenciada no sabor. Ah, deixar mais crocante, né? É. Dá outra textura. De delícia. E completa com brigadeiro. E completa com brigadeiro. Meu Deus, um aí quanto? Me dá hora aí. Ó, meu Deus. Um e vinte e oito. Ô, delícia. Você que tá almoçando agora, pensando na sobremesa. Faz o panetone. E aí, ó, bonito que vai ficando, porque o bico deixa essa beleza, né? É, a pessoa que não vai me mostrar, não. Não vai ver porque quando amassar, né? Mas pra quem tá fazendo, importa, né, Mona Lisa? Ó, agora ela vai colocar o topo que foi cortado. Vai de volta. E aí, o nosso cinegrafista fica gravando assim. Eita. Ai, que delícia, Everton. Ai, que delícia. Tô aqui junto com você, amigo. Ave Maria. Ave Maria mesmo. Ai, o que a gente pode fazer aí? Aí, ó. A Mona Lisa tá fazendo flores. Mas você pode brincar. Pode, poderia fazer com glacê. Pode, como esse, com chocolate derretido. Sim. Tranquilo. Que também fica bonito. Fica bonito. Poderia fazer com glacê, Mona Lisa. Com o que quiser. Chantininho. Também. Dá certo também. Só que aí tem que... Diminui a durabilidade. Entendi. É isso que eu ia perguntar. O brigadeiro, ele é mais resistente, né? Bem mais. Então dá pra você guardar por mais tempo. E como você pode fazer brigadeiro branco colorido com aqueles corantes? Não pode, Mona Lisa? Pode também. E faz as decorações, né? As aplicações que... Aquela massa... Como é o nome daquela massa? É massa americana que chama? Aquela pasta americana. Pasta americana. Também pode. Rola também, né? Que você pode fazer aquela brincadeira de fazer a neve e aí... Isso. Deixar a criatividade. Aqui até um pouquinho ralado já dá uma impressão de neve. Hum, gostei. Olha como tá ficando lindo. Ao todo você gasta em torno de quanto, Mona Lisa? De material. Sim. Juntando panetônico. O meu, por fazer tudo caseiro, de uma boa qualidade, é cerca de 30, 35, 40 reais. Mas dá pra lucrar quase que 100%, né? Porque tem todo um trabalho. Olha como ficou lindo. Aí agora vem a parte decorativa. O que é que você escolheu pra decorar? Ela achou pouco a quantidade de brigadeiro. Aí, quem tá filmando ali é o papai, é? É. Como é o nome dele? Manuel. Seu Manuel, seja bem-vindo. Seu Manuel, coisa... Filho na TV, papai orgulhoso, gravando tudo, que é bom demais. E essas lindezas de árvores. Aqui são aplicações de chocolate. A gente compra pronto? Não, é feito. Você tem que fazer com aquela forminha? Isso. Aí você derreta o chocolate. Igual faz o ovo de Páscoa? Isso. Exatamente. Muito bom. E essa forma aqui, que é pra armazenar sem melacar? Isso. Ele vende em todo... Loja de descartáveis, geralmente de festas. Isso. Mona Lisa, tá muito lindo, ó. Mostra aqui. Posso tirar, Mona Lisa, ou tá amarrado? Não. É solto. Solto, solto. Olha que lindo. Eu só... Ó, a Mona Lisa vai deixar um pra sorteio. É isso, Mona Lisa? Esse aqui, lindão. É isso? Ou é isso que você fez? Tanto faz. Tanto faz. A Mona Lisa vai escolher e você é de casa daqui a pouquinho. Vai ganhar. Eu tô fazendo a Mona Lisa abrir um negócio que tá todo fechadinho, Fernanda. Tudo bonito, mas é pra mostrar agora... Calma pra cá. Tantantantã. Assim em casa, ó. Ó, que lindo. Ó, que lindo. Pode ser seu. Isso, Everton. Olha aí. Pode ser seu. É já, já, tá? Mona Lisa, você tá nas redes sociais? Isso. Qual é o seu Instagram? Doceria.docevida. Muito bom. Ó, a Mona Lisa tá soltando aí umas bolinhas douradas pra enfeitar ainda mais o panetone. Mas a ideia é você não colocar o panetone do jeito que vem do supermercado. Recrementar do seu jeito. Me dê um beijo, lindona, aqui. Eu te abençoo. Obrigada por ter vindo, viu? Beijo, seu Manuel. O orgulhoso todo. É com você, meu amor, que a gente vai? É com você que a gente vai? Vamos embora? Ó, lembrando que pra você interagir conosco é muito fácil. A... Era...